A Madrogada Eu sinto que o perdão, você não mereceu E quis a ilusão, agora tô, sou eu Madrogada já rompei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão, você não mereceu E quis a ilusão, agora tô, sou eu Pobre de que não entendeu que a beleza de amar se dá E o seu querendo mentir, nunca souba que perdi pra encontrar E eu sei Que preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tempo que chorar Sou sabio que sofrer Se o pranto se acabar Eu sei que o perdão, você não mereceu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto